Sim, ressalvados os destaques, inclusive um destaque do Partido dos Trabalhadores. Sr. Presidente, pela liderança do PSOL, Deputado Glauco, Deputados, deputadas e a todos que assistem a sessão da Câmara dos Deputados nesse momento, Acaba de sair uma revelação que a gente espera que o líder do governo, interino, ilegítimo e breve, vá imediatamente para a tribuna fazer a sua declaração. Há notícia de uma gravação onde Michel Temer dá orientações para manter Eduardo Cunha calado na unidade prisional em que se encontra o ex-presidente da Câmara. Eu vou fazer aqui a leitura da notícia que acaba de ser dada. Nela, o presidente Michel Temer foi gravado em um diálogo embaraçoso. Diante de Josley, Joesley, Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha, PMDB do Paraná, para resolver um assunto da JBS. Posteriormente, Rocha foi filmado recebendo uma mala com 500 mil. Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Diante da informação, Temer incentivou, tem que manter isso, viu? Deputados e deputadas, no Estado Democrático de Direito, todos têm direito à ampla defesa e ao contraditório. Mas, comprovado o que está aqui colocado, fica mais do que demonstrado que esse governo não tem legitimidade para continuar à frente do Brasil. E não existe mais outra alternativa, que é a saída imediata de Temer e dos seus ministros para que a soberania popular seja devolvida ao povo com novas eleições. Fora Temer, eleições diretas já! Terceiro do B. Presidente, presidente. Fora Temer! Terceiro do B, como voto? Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Francisquino votou... Presidente, só é renúncia, presidente. É um escândalo! Voto sim! Tem uma questão de ordem, por favor. Presidente, o regimento, no artigo 71, inciso I, prevê os casos que a sessão pode ser levantada. Dentre eles, é um tumulto grave. Tumulto grave não é apenas de briga de parlamentar aqui. O que está acontecendo é a queda da República. E essa condição não permite que a sessão prossiga como se nada tivesse acontecido. Há quebra da normalidade no país. E a sessão não deve prosperar. Presidente, é muito grave o que está acontecendo, presidente. É o que está acontecendo hoje. É muito grave, presidente. Cadê a do Lula! Fora Temer! Fora! Fora! No microfone não, deputado. Cadê a do Lula! Em votação! PDT, orientação do PDT, presidente. A sessão não é a favor, permaneça como se acha. Orienta... Então pode falar pela minoria. A oposição não orientou. Então oriente. O deputado Paulo Pimenta... Presidente, o PDT não orientou, não. Não está orientando. Presidente, o PDT quer orientar. Presidente, presidente. Presidente, inicialmente dizer da gravidade da denúncia feita pelo presidente da JBS, dizendo que o presidente Temer orientou a compra do silêncio do Eduardo Cunha. Isso é motivo de impeachment, de impedimento, de afastamento do presidente da república. Vossa Excelência deve instalar o processo de impeachment do presidente da república, Michel Temer, e afastá-lo da presidente da república. Quero pedir a palavra como líder, presidente. E, presidente, esse momento nós temos que afastar o presidente da república em função da grave denúncia feita pelo presidente da JBS. Quero pedir a palavra como líder da oposição, presidente. Tempo de liderança... Tempo de liderança como líder da oposição. Deputado Alisson pediu na frente. Tempo de liderança como líder da oposição. Deputado Molon, para orientar. Tempo de liderança como líder da oposição. Em votação... ...medir o tempo de liderança como líder da oposição. Em votação... ...aqueles que forem a favor... ...como líder da oposição. Tempo de liderança... Não está autorizado, deputado. Não está autorizado. Presidente... Em votação... ...aqueles que forem a favor... ...de orientação do PDT. Senhor presidente... Senhor presidente... ...o PDT vai votar sim a essa medida provisória... Porque em relação ao FUNPEN... ...esse projeto de conversão corrigiu a distorção do projeto original. Mas quer deixar claro que vai ressalvar... ...vai destacar essa grande distorção... ...em relação aos militares temporários... ...seja nas polícias militares. O PDT vota sim, mas vai manter os seus destaques. Em votação... Presidente, voto sim do QHS. ...aqueles que forem a favor... ...permaneçam como se encontra. O PT é a obstrução. O PT é a obstrução. Aprovado. Está aprovada a medida provisória... ...7, 5, 5, 16... ...da forma... ...do projeto de conversão... ...es só a destaque. Deputado Alisson Portugal com a palavra. Eu peço a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores deputados... ...nós estamos diante de dois flagrantes... ...dois flagrantes que fazem do Brasil... ...um país que clama... ...pelo fim desse governo. Fora Temer! Dois flagrantes absurdos... ...flagrantes onde o senhor Michel Temer... ...que não merece ao Cunha de presidente... ...autoriza a compra do silêncio... ...de Eduardo Cunha e nomeia... ...nomeia um deputado para articular-se com a empresa... ...em questão para fazer o negócio. Por isso, esta casa, ela não tem condições de funcionar. Essa casa não tem como votar medidas provisórias... ...editadas por um governo ilegítimo... ...um governo que não tem a chancela popular... ...e, acima de tudo, hoje está desmontado... ...desmoralizado através de toda a mídia... ...inclusive a mídia que apoiou o impeachment da presidenta Dilma. Senhor presidente, o mínimo que vossa excelência... ...presidente Rodrigo Maia nos ouça... ...o mínimo para a garantia de que possamos... ...nos assenhorar sobre os acontecimentos do Brasil... ...é suspender imediatamente esta sessão... ...porque não há condições de se votar medidas provisórias... ...editadas pelo governo do senhor Michel Temer. É algo que chama a atenção do mundo... ...e que nós precisamos ter a responsabilidade... ...e a serenidade política de tomarmos a decisão certa... ...do momento em que a história nos convoca... ...para fazer do Brasil novamente um país democrático... ...que convoque eleições diretas e que ouça o seu povo... ...sobre o que lhes interessa para o destino desta nação. Por isso o nosso apelo é suspender a sessão... ...e vamos tratar de solucionar o processo democrático em nosso país. Fora Temer! Calma! 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 Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos... ...ante convocando sessão não deliberativa de debate... ...para amanhã, quinta-feira, 18 de maio, às 14h. Lembro que a levar a sessão não deliberativa... ...solene, quinta-feira, 18 de maio, às 10h... ...em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública. Está encerrada a sessão! ... Obrigado.